O WhatsApp prepara uma integração com o recurso de tradução instantânea do Google para traduzir as conversas em tempo real no Android. De acordo com o iBetaInfo, será possível escolher o idioma de saída e converter as mensagens automaticamente. A ferramenta ainda está em desenvolvimento, mas já é possível ver uma prévia de como a novidade vai funcionar. Após selecionar uma mensagem, é possível abrir um menu de opções e escolher o comando para traduzi-las. Depois basta escolher os idiomas usados e baixar os respectivos pacotes de dados para usar a tecnologia do Google. O recurso roda localmente no próprio aparelho e evita que as mensagens sejam armazenadas em servidores externos.